Obrigada também, Ana Flávia. E nós vamos voltar agora ao resultado das eleições do interior do Estado. No Talão, Iguatu, a principal cidade da região centro-sul do Estado. O candidato do PSD, Edinaldo Lavor, teve 29.103 votos, 54,25% dos válidos registrados. A Genor, do MDB, ficou com 43,12%, que representam 23.136 votos válidos. Agora vamos direto ao litoral oeste de Joca de Jericoacoara, que merece atenção pelo grande número de turistas recebidos ao longo do ano na praia de Jeri. Lindbergh, do PSD, foi eleito com 6.841 votos, 49,62% do total de eleitores. Leandro César, o segundo colocado, do PROS, recebeu 3.939 votos, 28,57%. É isso. E em Juazeiro do Norte, o prefeito...